O 5 7 Ela tem uns envolvidos, os delíqueres do plantão Ela tá maluco, a FIU titi, essa fã Ela fica de pate a mão no chão, ai caralho que fabitão Ela fica de pate a mão no chão, ai caralho que fabitão Vai dançar, esfrega no bico, sarra no bico, maria fuzil A esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuziu Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Sarra esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuziu É muito crepe, os criados pede balas É muito crepe, os criados pede balas Opa, opa, são do vô roçando, esfregando no seu meio Opa, opa, são do vô roçando, esfregando toda gostosa Opa, opa, são do vô roçando, esfregando no seu meio Opa, opa, são do vô roçando, esfregando toda gostosa Opa, opa, são do vô roçando, esfregando toda gostosa Ela fica de quatro e a mão no chão, ai caralho que rabitão Vai com sarra, esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuzil Sarra, esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuzil Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Sarra, esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuzil É muito creme, os criados vai te balancir Opaz, opazando, vô roção, esfregando no seu meu Opaz, 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 opaz E olha lá, fudeu mais uma que vai estourar no canal do R10 O Pinta BUM